Música 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 Olá Felipe Olá Felipe Estás bom? Sim, está tudo bem Onde é que estás? Estou em casa Invadi o espaço do quarto Epá, o quarto é muito brinquedo Epá, o quarto é o quarto Parece quase um cenário Um cenário de croma, não parece? Está tão limpo Talvez, pintei-o há pouco tempo Portanto, ainda não está No final Olha, mas nós estamos aqui não é para falar do quarto Da tua filhota, estamos aqui para falar de Vassalo, o teu novo single Epá, depois de uns infortunios que te aconteceram Tu conseguiste lançar música nova, não é? Sim, a verdade Aliás, a última vez que estive aí no CC foi há Há basicamente um ano Acho que foi em janeiro E portanto o ano passado era para ter lançado o meu novo disco Só que entretanto tivemos esta situação da pandemia E tivemos que reformular um bocadinho a situação do disco Depois tive um problema azito com o meu disco Roubaram o teu disco, não foi? Exatamente, perdeste o trabalho que tinhas Sim Basicamente o meu computador O carro dele foi assaltado E perdemos basicamente a informação toda Do disco Não toda mas Grande parte do disco foi Foi roubar E esta canção Por sinal, ainda a tinha Era uma coisa que eu queria fazer depois do lançamento do disco Ou seja, era a posterior e queria fazer uma espécie de homenagem aos Açores Por ter estado lá várias vezes ao longo da minha vida Em trabalho E porque também me inspirou muito Foi muito por culpa deste novo disco E que deu importância aos Açores Porque me deram bastante inspiração para este novo disco E decidiste fazer um documentário musical nos Açores Exatamente Sim, basicamente O nosso objetivo central era esta canção Era fazer um videoclip lá Mas depois aproveitei para Para captar algumas imagens Daqueles lugares magníficos E serviram de base para criar uma espécie de Não direi documentário totalmente Mas é uma análise da minha percepção relativamente aos Açores Com canções minhas E adapto a ideia das minhas canções Para a sensação que estou a ter nos diferentes espaços É um bocadinho frio Opa, por acaso eu gostava imenso de ir aos Açores O que é que tu me aconselhas mais dos Açores? Sítios para visitar? Tu que és especialista em ambiente e em natureza Quais são as melhores paisagens lá? Eu acho que tudo é magnífico nos Açores Eu acho que a partir do momento em que deixes do avião E entras naquele meio Tu consegues te aperceber do quão pequeninos nós somos Porque a imensidão das paisagens e também a parte geológica das ilhas Diz-nos muito sobre a história daquela região Aliás, nós como povo português e lusitano Nós temos já uma história muito ligada aos descobrimentos E à nossa coragem E tu lá sentes muito isso Sentes também histórias dos baleeiros Por exemplo na ilha do Pico Sentes que as pessoas deixavam o seu trabalho O seu ofício para ir caçar as baleias Pronto, ainda bem que hoje em dia não se faz isso Mas isto para dizer que era uma... Se nós no continente e se nós sentimos muitas dificuldades Agora também com a pandemia Imaginem lá com aquela imensidão toda Mas nós sentimos de facto pequeninos Sim, sim, sim E a natureza está ao rubro Sentimos uma energia muito envolvente É quase como uma espécie de terapia Eu senti uma terapia imensa E também energia positiva Depois do infortúnio que te aconteceu De ficar sem álbum Filipe, eu tenho aqui uma pergunta Tu tiraste o curso de Engenharia Florestal Exatamente Também és músico Como é que surgiu a junção destes dois mundos? Que são tão diferentes? Ou não? Sim, são e não são Para mim a natureza é música As estações do ano são também Quase como uma composição de acordes E de uma musicalidade que nós temos durante o ano Mas isto surgiu porque eu ia ser engenheiro florestal Esse era o meu destino O programa Ídolos é que se meteu aqui no caminho E ainda bem E modificou a minha Os meus objetivos E por isso é que atualmente eu sou músico E essa paixão continua bastante patente E continuo a gostar muito de compor De escrever canções Esse é o meu objetivo central E naturalmente que a Engenharia Florestal não esqueci Mas adapto essa formação e esse conhecimento Num projeto infantil que desenvolvi Em parceria com a empresa B-Twin que se chama O Planeta Limpo do Filipe Pinto Que vou fazendo ao longo destes anos Que é basicamente um livro Jogos didáticos e um teatro musical Muito vocacionado para as crianças do primeiro ciclo E não só E também para o público em geral Mas nós focamos-nos muito nas escolas E tem sido um projeto incrível Com uma dimensão muito grande a nível institucional Para vos dizer que já vendi mais de 60 mil livros Já contactamos mais de 120 mil crianças E de facto é um projeto que Também por causa da pandemia tivemos que suspender Fazemos agora de um formato online Mas obviamente que não tem nada a ver Mas é esse mundo que eu dou um bocadinho Do meu lado de formação e de ambiente e de sustentabilidade Tento também nas minhas canções do meu reportório Ter alguns elementos que vão mostrando a minha outra paixão Por exemplo a Vassal tem muito esta componente ambiental também Basicamente todas as imagens dos Açores Nós quisemos que fossem o mais possível Do ambiente do lado selvagem Da ilha Não queria que tivesse elementos humanos Nem carros Nem... Foi de certa forma algumas vezes difícil Mas sem antenas De eletricidade Ou seja Tentar que o vídeo fosse mesmo mais... Demonstrasse a liberdade A liberdade que nós muitas vezes Precisamos sentir numa relação Quando nos apaixonamos E quando temos... Às vezes... Sentimos que somos Vassal Nessa própria relação A ideia da canção é um bocado esta É um bocadinho para isso Olha... Já pensaste em viver para os Açores? Já... Já pensei até comprar casa lá Mas... Acho que ia ser propício para a tua criação Queria me focar em... Em continuar o meu trabalho aqui no continente Mas... Tenho muita vontade de adercer aos Açores A todas as ilhas Eu não conheço ainda as ilhas todas Aliás... O documentário só fala... Basicamente com imagens Que nós tivemos na ilha de São Miguel Mas eu já fui a outras ilhas Mas... Como é natural Quem fala dos Açores Também fala da Madeira Também já fui à Madeira Mas... São basicamente Pérolas que nós temos no Atlântico E que nos pertencem E... E... Certa forma foi uma homenagem Eu quis fazer Com esta canção Foi... Comunicar Portanto o single foi primeiro comunicado nos Açores E só depois foi no continente Portanto isto já está a passar Nas rádios locais lá dos Açores A música E só depois é que quis fazer aqui no continente Foi uma espécie de homenagem que eu quis prestar Em vez de fazer o lançamento natural Do continente E... E depois... Além da fronteira Obrigada Filipe É ouvir a música da Saulo Exatamente Muito obrigada Aqui no continente já podem ouvir Sim... E queremos muito ir aos Açores também Um beijinho Obrigada Filipe Beijinhos Prazer em ver Espero que vocês gostem do tema também E bom trabalho para vocês Obrigada beijinhos Tchau Tchau